Um grande livramento da parte de Deus está para chegar na sua vida. A Bíblia fala que Jerusalém foi cercada, na época do rei Ezequias, por um rei muito temido, rei Sennacherib. Ele cerca a cidade, planeja entrar, porém, olha o livramento que Deus entregou para aquele povo. Isaías 37, versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará a trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei essa cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, recebe o livramento. Saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios, cento e oitenta e cinco mil homens. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos esses eram corpos mortos. Assim, Sennacherib, envergonhado, se retirou e se foi e voltou e habitou em Níneve. Olhe o grande livramento que Deus acaba de te entregar. Esse mal não vai tocar na sua vida. Esse mal não vai entrar na sua casa. Ele pode até se levantar. Ele pode até acampar em seu redor. Mas tocar e entrar, Deus não vai permitir. Não tenha medo. Jejua, ora. Porque Deus já preparou um livramento. Deus já preparou um recurso. Uma pessoa. Um anjo. Um anjo de Deus derrotou cento e oitenta e cinco mil homens dos inimigos. Não há o que temer. Apenas confia, se apega com Deus, levante a sua cabeça, se anima no Senhor. Porque quem crê, a Bíblia diz, não foge. Receba o livramento, seja na saúde, casamento, vida financeira, espiritual. Pela essa palavra, por essa palavra, Deus te entrega um grande livramento. Deus vai enviar o anjo aí. Deus vai enviar o anjo aí. E a tua história será totalmente transformada. O inimigo, Deus manda te dizer, será envergonhado. Toma posse. Aqui embaixo, escreva assim, ó. Eu tomo posse do livramento. E isso vai acontecer na tua vida, porque você está concordando comigo aqui na terra. E Deus vai concordar conosco lá no céu. Não esquece de me seguir nas redes sociais, curtir e também compartilhar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.